A minha parede é isso aqui, ó. A atmosfera. A gente não pode esquecer nunca da onde a gente veio, aonde a gente tá. Bivote é vários fuzilzinhos queimadinhos aqui. Acho que não é egoísmo, é amor próprio. É estar plena. Uma música boa pra mim é aquela música que te dá razão pra você tá fazendo ego. Olha pra mim, ele é um é um grito de socorro e de resgate ao mesmo tempo. É o momento do... Dizem que toda aparelha precisa de uma tampa. É o que dizem. Acho que não é bem assim não, viu? A tecnologia é muito cara, mas a tecnologia barata anda no esgoto e sobrevive a esposão nuclear. O mundo é grande, grande coisa, o coração também é. E te garanto, foi tão lindo quanto o mundo já foi. E te garanto, tá tão podre quanto esse mundo tá. Coincidência, pois também foi um homem que estragou. Nem sei da onde eu tiro força pra me manter de pé. Ao mesmo tempo, eu sinto a força equivalente a mil bois. Cansei de escrever, pois, e a fim de te conquistar. Fui num canal que acha legal e comemora outro gol. A vida é linda, aparentemente, mas todos mentem, já menti. Quis o lance legal que tava na mente. Mentira é mais atraente, mas não é verdade. Ó que bosta, ó. Tudo é só sexo e vaidade. Eu quero algo mais maduro, não fique em cima do muro. Qualquer hora vem furio, os tiros vêm dos dois lados. Não seja injusto nem burro, pois quem tá em cima do muro, além de tudo, vai tapando pro errado. E quem sou eu pra dizer, pra dizer o que é bom pra ti? Se eu nem sei o que é bom. Mas hoje eu aprendi, ô tia, olha pra mim, não, não. Não sei se você me odeia ou ama, olha pra mim. Aprendizado que eu tive onde for é ver a lone, junto com os meus fones, androides e drones. Mestre foi pra vala junto da sua teoria, morte é adorado e vivo de nada valia. Minha rima é diarista, limpa sua casa direito, enquanto cê estuda direito e me paga errado. Energia não engana, cuidado com o que cê deseja e muito mais com o que emana. O que passou é só passar. A busca é tentadora e incansável Sobrevivência, essência e um legado Mais fácil abrir o mar com seu cajado Do que entender porque meu povo se finge enganado Mascotes fardados em fogo cruzado Desejo luz pras mariposas, mas não a minha Desejo luz pras mariposas, mas não a minha Esse pó cega, tadinhas, queimaram sozinhas Minha vó sempre falava que ia não encostar na mariposa depois coçar o olho Porque ela solta um pózinho que te deixa cego Foi meio que um trocadilho com a galera que se cega Talvez por um outro tipo de pó Aquele pó de hoje que vende no rolê Tadinha, as mariposas ficaram bravas comigo Só disso, vamos lá, vai Esse pó cega, tadinhas, queimaram sozinhas Me reproduza incansavelmente seus ouvidos Tudo que fala é insanidade, mas é quem? Há, quem sou eu? Pra dizer pra você o que é bom Mas hoje eu aprendi odiar Só olha pra mim, não, não Se você me odeia ou ama Só olha pra mim No centro da cidade 10 graus Na madrugada os papelão jornal Por dentro queima arte visceral Que me mantém aquecida Na minha maloca geral na torcida De me ver bem ser alguém na vida Na minha maloca geral na torcida De me ver bem ser alguém na vida Morei na rua Isso foi uma puta escola pra mim De um aprendizado A própria galera da rua Às vezes dava mais atenção E mais oportunidade pra me ajudar a vencer Em alguma coisa Do que talvez uma pessoa que tivesse estrutura A galera na minha maloca sempre fazia o corre Pra me ajudar a correr atrás do meu sonho Longe do crack a faca debaixo do travesseiro Não me assemelho Eu ainda amo que vejo no espelho Por isso eu cuido e às vezes me iludo O jogo é duro Eu tenho que ser mais Qual faculdade que eu faço pra aprender a ter paz De um jeito eficaz Sou filha sem mãe nem pai Filha da confusão Seja lá como for No lixão nasce a flor Transformar em canção toda a dor Pra realizar vale o risco Da caneta pro papel Esse é o meu paraíso Pois nem sei se existe o céu Hoje eu tô suave, tô a pampa Me aceito, te respeito E eu me gosto, ser uma tampa Quem sou eu? Pra dizer pra você o que é bom Não sei nem sei nem sei Mas hoje eu aprendi o dia Só olha pra mim, não, não Sei se você me odeia ou ama Só olha pra mim Olha pra mim, mô Olha pra mim Olha pra mim, mô E aí, e aí, e aí, e aí Você tem que ser a prioridade na sua vida Você tem que ser a matriz do seu sonho Galera, eu já conheci a Bivolt Rapper Conheci a Bivolt Cantora Já cheguei com, acho que Com os dois pés na porta com esse som aí A luz e o vento vem trazer Inspiração pra eu ser melhor Que só ouçar A voz Que fala mais alto Sem usar Garganta A gente não precisa se comunicar Através da... Da fala Sabe? Eu acho que a fala ainda tem que ficar por último Sabe? Troca de olhar A gente vê a sinceridade Deixa eu me comunicar Pode comunicar Deixa eu pedir pra voltar Só mais Uma vez Uma vez Entende E eu vi o mundo girar E assim eu pude constatar Que era Tudo uma brincadeira Pra você, pra você Essa relação fakeane Saca? Essa relação social De mentira Isso aí é brincadeira pra mim Eu não levo a série E esses olhos negros E um sorriso marfim Seria muita pretensão Ter luz apenas pra mim Esses olhos negros E um sorriso marfim Seria muita pretensão Ter luz apenas pra mim Esses olhos negros Negros e um sorriso marfim Muita pretensão Ter luz apenas pra mim E esses olhos negros Mais que ninguém Eu sei dos meus erros Eu era um jovem pobre Não justifica Deus Sem sombra de dúvidas Não, claro que não Porém nunca é tarde Pra seguir outra direção Esses olhos negros Negros como Deus criou Esses negros olhos Preto é a melhor cor Da sua pele Da sua mente Da sua bunda Quem é Jorge Vecilo Pra dizer que essa canção Não é profunda Gosto quando você fecha De segunda a segunda Precisamos de um banho Hoje pra eu estar aqui Também foi fruto de uma energia Trabalhada em conjunto Da gratidão Da agradecimento Da mentalidade Você mentalizar Eu mentalizei Tá aqui hoje Por isso que eu tô Tipo É isso Eu acredito muito Que a palavra energia Você joga no universo Você recebe Esses olhos negros Esses olhos negros e um sorriso marfim Seria muita pretensão Ter luz apenas pra mim Esses olhos negros e um sorriso marfim Seria muita pretensão Esses olhos negros negros e um sorriso marfim Seria muita pretensão Ter luz apenas pra mim Esses olhos negros e um sorriso marfim Esses olhos negros e um sorriso marfim Ter luz apenas pra mim Eu tenho muito pra ganhar sem ilusão Caminhos abrem percorrendo essa minha nação Nasci despido eu tô no lucro satisfação Eu vim de lala, du, de lala, cê não chegou não Eu tenho muito pra ganhar sem ilusão Caminhos abrem percorrendo essa minha nação Nasci despido eu tô no lucro satisfação Eu vim de lala, du, de lala, cê não chegou não Muita pretensão só pra mim Nesses olhos negros e um sorriso marfim Seria muita pretensão Mas muita, muita pretensão Com esses olhos negros negros e um sorriso marfim Muita pretensão E esses olhos negros e um sorriso marfim Seria muita pretensão Ter luz apenas pra mim E as suas 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 Obrigado.